O que é o João Vítor? É o João Vítor? O João Vítor é claro que está ali juntinho com ele E agora os nossos vencedores receberão as flores Olha aí, recebam as flores das nossas lindas garotas O João Vítor vai receber flor também O João Vítor é isso Tem que ser um corredor, meu querido E agora a entrega dos troféus A entrega do troféu no terceiro lugar O Sr. Gessé vai premiar porque é o filho dele O Sr. Gessé vem aqui Entrega para o seu filho ali rapidão O Sr. Gessé vai entregar o troféu ali Para o segundo lugar Que é o André, né? É o seguinte, entrega o terceiro Já Está ali para o segundo já na sua mão Sr. Gessé ali Vai lá Vai lá, guarda e dá um abraço no teu filho ali Entrega para o segundo lugar Porque hoje é dia dos pais É isso aí O que é isso aí, Sr. Gessé? Aí sim, hein? Já recebendo também o troféu Olha, não pode ficar sem O João Vítor já recebeu o troféu também Olha aí, ó É isso mesmo Foto oficial, ele ganha nos troféus Sorriso no rosto E parte para a galera Vamos lá agora A foto oficial também Valeu, Sr. Gessé Feliz dia dos pais, meu querido E o primeiro lugar também Olha, o Jamil Ele levou um ano também De assinatura na revista O2 Parabéns, Jamil Foto oficial da galera Vamos lá São os vencedores Valeu É isso aí Salve de palmas, galera Valeu Olha, João Vítor Meu Deus, papai Obrigado, João Vítor Obrigado, João Vítor